Olá meus amigos do YouTube, voltando aí com mais um vídeo para o canal, né? Esse vídeo pessoal foi gravado aí há mais de um mês atrás, no povoado como vocês viram aí Santa Lúcia faz parte do município de Araçagina, Paraíba, ali embaixo estou eu, a minha moto, ali na calçada dessa capela a minha mochila Galera, gostaria de pedir aí a você que não é inscrito no canal, você que é novo aí, caiu de paraquedas se puder me ajudar aí, vamos ajudar pessoal, o Paraibano bater a meta aí dos 100 mil inscritos para ganhar a linda placa prateada do YouTube, você se inscreve no canal, né? Toca no sininho, assina lá a opção todas as notificações para você estar recebendo todos os vídeos que eu estiver postando comentem à vontade que eu estarei respondendo nos comentários, compartilhem esse vídeo nas redes sociais não se esqueçam do like que é muito importante meus amigos, quanto mais like mais o YouTube irá recomendar esse vídeo para mais e mais pessoas, sejam todos bem-vindos a esse simples e humilde canal e vamos lá pessoal, lá o fundo galera, parece até um rio, né? mas na verdade é a barragem de Arasagi, ao fundo lá, ó é muito extensa a barragem, com 63 milhões de metros cúbicos de água então esse aqui é o povoado de Santa Lúcia, meus amigos que fica logo depois, né? após a cidade de Arasagi, município paraibano aqui embaixo, ó, parece ser um colégio esse vídeo aí foi gravado bem rápido, pessoal, bem depressa porque começou a chover, né? na hora lá, no momento percebam vocês que nenhuma rua é pavimentada embaixo, ó desse povoado não tem calçamento nas ruas vocês estão vendo esse açude aqui, ó isso aqui é um açude, pessoal todas as vezes em que eu passava para João Pessoa porque o caminho é esse seguindo após o município de Arasagi vem o de Itapororoca depois Mamanguape, né? onde corta a cidade a BR-101 descendo à direita vai para João Pessoa e à esquerda vai para Natal então aqui embaixo é um açude, ó então há uns 4, 5 meses atrás tudo isso aqui estava completamente seco vazio, não tinha um pingo de água como se diz na história aqui, né? na Paraíba não tinha água, pessoal tudo seco esses pastos aí embaixo que vocês estão vendo com esses bois aí tanto da direita quanto da esquerda completamente vazios ou melhor secos, né? sem vida e aí as chuvas vieram voltaram e graças a Deus retornou, né? a vida aí tudo verdinho, pessoal ali duas pessoas ali embaixo é um menino ali com um carrinho de mão vamos ver se eles vão escutar aí o barulho do trono parece que não, hein? olha o tamanho dos buracos ali no asfalto olha o carro olha os carros, desvio olha só que interessante, galera os carros fazem cobrinha para passar ali nos buracos isso tem muitos buracos aí nas rodovias aí da Paraíba tem uma caixa d'água aqui que é da Companhia de Água e Escortes da Paraíba a chamada Cajepa que é do governo do estado essa é essa instituição olha lá governo da Paraíba Cajepa essa caixa d'água aí eu me lembro também que quando eu passava para João Pessoa muitas vezes durante um mês semanas o pessoal trabalhando aqui arduamente arduamente para terminá-la ficou bem bem bacana gostei tá ali a tampa ali fechadinha, né? tá até enferrujando ali um pouco mas é isso, galera e o açude como eu falei para vocês lá à frente, ó esse aqui estava completamente vazio sem um pingo de água então essa é a rodovia que interligam as cidades seguindo aí adiante Itapororoca e o contrário, né? atrás Arasagi como eu falei esse povoado faz parte do município de Arasagi, pessoal não sei se é povoado ou distrito mas acredito que seja povoado é Santa Lúcia olha, vocês estão vendo aqui embaixo aqui, ó na lateral aí dessa rodovia como se fosse uma mini capela uma mini igreja isso aí na verdade é um túmulo, pessoal que alguém acabou falecendo aí, ó ó não sei se atropelado ou morte natural ou talvez afogamento aí nesse açude não sei mas choveu tanto que olha o tanto de água aí que captou o açude aqui embaixo aqui uma pessoa passando ali de bicicleta né mais um um pequeno açude ali isso aqui é um colégio isso aqui é esquerdo ali um cavalo um colégio e como vocês estão vendo aí nenhuma casa absolutamente nenhuma rua melhor falando tem saneamento básico né com certeza também não deve haver como eu falei saneamento básico né que é o que é o esgoto né calçamento nas ruas pavimentação e esgoto e lá o fundo pessoal a barragem de Arasagi ó então eu tava girando o drone aqui subi o drone bem rápido no dia que eu me lembro porque tava vindo chuva lá embaixo ó vocês vão conseguir ver ó lá o fundo ó olha como é que tá a chuva tava vindo tá vendo nesse dia é choveu praticamente o dia inteiro né isso aí foi de tarde no dia que eu fui filmar no domingo à tarde há uns dois meses atrás aproximadamente isso aí e ali embaixo eu ó tô ali todo de azul né short azul camisa azul tênis preto agora essa capela aí pessoal eu fiquei devendo aí alguma informação sobre ela né deveria buscar mais a fundo aí mas não consegui ó lembrando a vocês que eu vou deixar aí na descrição aqui embaixo o meu instagram e o link do telegram pessoal que criamos aí pra quem quiser tá participando aí do canal de um grupo do telegram beleza instagram e telegram na descrição embaixo e mais uma vez lá o fundo da barragem olha só como que ela é extensa e aí pessoal povoado aí de santa lúcia tentava tava subindo drone né o máximo que eu poderia subir mas eu acabei descendo por conta justamente da chuva olha vejam só vejam só que não tem uma rua sequer calçada toda no barro aí quando chove aí só Deus né muita lama prejuízo total aí pra população viu prejuízo total pessoal e foi isso meus amigos isso aí foi um vídeo bem rápido não tanto quanto exploratório apenas sobrevoando mesmo né fiz esse vídeo aí bem rapidinho por conta da chuva tive que descer o drone que eu me lembro muito bem e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado compartilhem aí esse vídeo aí não se esqueçam do like galera como eu sempre falo se inscreva aí ativa o sininho na opção todas as notificações pra receber todos os vídeos aí que eu estiver postando beleza esse é o canal visto por último canal muito humilde né e simples como é valeu forte abraço fiquem todos com Deus e se assim ele nos permitir nos encontramos aí nos próximos vídeos né amanhã o próximo vídeo às 19 horas ou 7 horas da noite como queiram pensar forte abraço fiquem com Deus e até lá meus amigos fui tchau Obrigado.